A greve está repletindo também, gente, na saúde. Imprudente, Santa Casa suspendeu a realização das cirurgias eletivas e o atendimento não prioritário no pronto-socorro. Em comunicado, o hospital alega que deixou de receber medicamentos e material hospitalar. O estoque chegou ao limite mínimo. Segundo a direção, a decisão é para evitar prejuízos aos pacientes internados e aos atendimentos de urgência e emergência. A volta do atendimento só será normalizada quando retornar, então, a entrega de medicamentos e também insumos.